Sem a maquilhagem, mas por vezes não sabemos a forma correta de a usar. É verdade, Cathy. E a Black Up deu-nos muitas dicas. Fica atenta com você. A maquilhagem é, sem dúvida, uma das coisas que não podem faltar no dia-a-dia da mulher. E quais são os maiores erros que nós cometemos? E os melhores truques? A Black Up nos explica tudo. Dias-nos, porquê que vocês resolveram trazer a Black Up e não a outra marca cá para Cabo Verde? Trouxemos especificamente a Black Up porque é uma marca criada especificamente para peles negras e mestiças. Foi criada por uma maquilhadora africana, em Paris. E já foi criada há tantos anos que ela agora tornou-se uma marca de luxo. Existe a maquilhagem para cada tipo de pele? Não exatamente de cada tipo de pele, mas para a preparação da pele até chegar à maquilhagem. Que é uma limpeza, a hidratação, que é muito importante, a esfoliação. E aí já depende de cada tipo de pele. Se for uma pessoa que tem uma pele oleosa, por exemplo, tem que utilizar produtos que regulem a sua oleosidade. Antes de levar a maquilhagem. E vice-versa. Diz-nos quais são os maiores erros que nós podemos cometer na maquilhagem. Os maiores erros que se pode cometer é o exagero. Tudo que é exagero fica demais e não fica bonito. Então, depende também da altura. Tem que ter a altura certa para cada tipo de maquilhagem. Se for uma maquilhagem de dia, uma pessoa utilizar uma maquilhagem para a noite ou uma maquilhagem muito elaborada, já vai ficar um bocado ridículo até. Pronto, é o que difere também as maquilhagens entre si. Mas depois também a personalidade de cada um. Há pessoas que conseguem suportar, mesmo que seja durante o dia, por exemplo, um batom escuro. Porque tem a ver com a sua própria identidade. Podes-nos indicar alguns truques sobre a maquilhagem? Há vários truques que ficaríamos aqui até amanhã. Mas um dos mais importantes, para mim, é, por exemplo, se maquilhares um olho escuro, vais fazer uma boca mais suave. E vice-versa. Jocelyne, falar no caso que a maquilhagem é ideal para mim? A maquilhagem ideal para mim é que ele te realçam. As coisas que eu gosto mais na minha cara, por exemplo, como olho e a minha boca. E a maquilhagem ideal também é muito chato, dependendo da ocasião. Por exemplo, qual é o lugar que eu vou estar bem. E o que realmente eu vou querer realçar no bolo. Acho que é que é claro. E se falar no que você aqui, o que pode faltar no dia a dia, antes de boboar-se de maquilhar? Nem a dia a dia, o que pode faltar é rímel, lápis de olho e um batom ou um gloss. E o que pode faltar é rímel, lápis de olho, 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 lápis de olho,